Vamos ver a reportagem feita pela Agatha Gonzaga. Põe na tela o boi! Olha, Datena, o senhor José Arteiro, que tá aqui do meu lado, ele tem 82 anos. Foram oito dias desaparecido, perdido, em uma área de mata que fica aqui na região do entorno do Distrito Federal, Goiás. Ele é uma pessoa que conhece a área de mata, já tem uma vasta experiência, não só pela idade, mas por ser um amante da natureza. E mesmo assim, infelizmente, ele tinha ido caçar com um amigo, decidiu apreciar a mata logo pela manhã e aí não se deu conta do horário passando, quando percebeu já estava perdido. Durante esses dias, ele teve que se virar como dava, né, pra manter ali a lucidez, pra poder também se manter hidratado, se manter com proteínas, né. Inclusive, ele contou pra gente aqui, vou perguntar agora pra ele, que ele chegou a comer cupim, foi isso? Como é que o senhor achou cupim? Sabia que tinha que comer? Eu achei o cupim, eu tava com muita fome. De qualquer jeito, eu tô vivo, ou se foi bom, ou se foi ruim, eu não sei, eu tô vivo. Mas eu não sei se a fé, a fé ajuda muito, porque eu digo agora, eu não vou morrer, faço mais não. E graças a Deus, eu tô aqui, contando a história. Ele contou pra mim, Datena, que passou os oito dias orando e com a certeza de que o filho dele não ia desistir e ia encontrar ele. Foi dito e feito, né? Muita gente fala, ah, seu pai já foi comido, seu pai já, a onça já comeu ele. E ele sempre insistindo, meu pai tá vivo. E graças a Deus, ele não desistiu, tá aqui ele, viu? Agora, Datena, ele contou pra mim uma outra história, porque ele não é só amado aqui pelos familiares dele, não. Ele também ama muito o programa da Band, ele tava falando. E, inclusive, é muito seu fã. O senhor chegou a sonhar que o Datena falava com você, é isso? Sonhei, sonhei. Eu sonhei que minha esposa chegou perto de mim com o telefone na mão, assim, aí me entregou o telefone, disse, Datena quer falar contigo. Eu digo, meu Deus, eu tô, o que será que eu fiz que o Datena quer falar comigo? Graças a Deus. Eu fiquei muito alemão, mas fiquei preocupado de saber o que significava aqueles sonhos. Agora eu achei o significado. Quem sabe é hoje, Datena, é só do nosso, Datena. Ai, que bom que acharam o senhor. Que bom que acharam o senhor. Mas eu fiquei preocupado de falar com o Datena. Será que era coisa boa? Ou será que era coisa ruim que ele tava falando comigo no sonho, no telefone? Interessante isso, hein?